Bom dia, pessoal. Estou aqui fazendo um videozinho, né? Já tem dias que eu não faço, mas hoje me deu essa vontade de compartilhar para aqueles que gostam de plantas assim como eu. Esse é meu jardim, né? Que antes eu chamava de meu quintal. Então, aí, aqui são minhas plantas. Para quem me conhece, né? As pessoas que convivem comigo, sabe que eu sou apaixonada por plantas. De início, eu só gostava mesmo de cactos e suculentas, né? Colecionava desde muitos anos atrás. Mas aí o tempo foi passando e aí não tem jeito, né? A gente vai gostando de outras plantas. E aí, é desse jeito. Isso aqui é a minha cisterna. É uma cisterna, tá, gente? É dela que eu tiro a água para molhar as plantas. Eu tiro não, ela tem uma bomba, né? Olha aqui, isso aqui é meu pergolado com alguns colares, né? Tem vários colares, tem rabo de macaco. Enfim, aqui é a cisterna com algumas plantas, bacia de suculenta. Caladion, que eu gosto, né? Tem umas monsterazinhas aqui, né? Umas monsteras, tem... Enfim, tem antúrio. Aqui é o pergolado, onde meu esposo plantou essas buguevilhas, né? Elas estão começando a florir agora. Vai ficar muito lindo. Aqui é dentro do pergolado. Eu amo esse lugar. É um lugar, assim, que tem muita paz, transmite muita paz. Meu esposo que fez pra mim, né? Com muito carinho. Era meu desejo ter um pergolado aqui no quintal. Quintal não, gente. Já foi um quintal. E agora a gente chama de jardim, porque tá muito lindo. Olha aqui. Esse cantinho, eu gosto muito. É um cantinho realmente maravilhoso. Eu amo esse cantinho aqui.